Aqui do meu lado está a senadora Vanessa Graziottin. Senadora, na opinião da senhora, as denúncias do fim de semana mudam a situação? Sem dúvida nenhuma. Mudam muito a situação porque, na realidade, esse processo que a presidenta Dilma responde é uma grande farsa. Eles mesmos dizem que ela está saindo, ela está sendo retirada porque perdeu a governabilidade e pelo conjunto da obra. Porque imagina uma presidente da República perder o seu mandato por conta da execução de um programa de governo que é o Plano Safra e a assinatura de três decretos de suplementação, coisa que todos os presidentes anteriores fizeram, inclusive o vice-interino Michel Temer. Então, é óbvio que não são essas razões que estão tirando a presidente Dilma. Então, nós estamos apresentando essa questão de ordem exatamente para repor as questões no seu lugar. E é muito grave e ela é importante e é necessária que seja aprovada por uma razão muito simples. Caso esse processo do impeachment, entre aspas, ele ocorra e a presidenta seja impedida permanentemente de governar, ou seja, perca o seu mandato, Michel Temer virará o presidente da República e, com isso, herdará a imunidade processual. O que significa dizer que ele não mais poderá ser processado por denúncias tão graves como essa. Denúncias de que ele usou, inclusive, o bem público, o próprio Palácio do Jaburu, para receber, segundo as denúncias, receber recursos de caixadores, de empreiteiras completamente envolvidos com esses escândalos de corrupção no Brasil. Então, essa questão de ordem, ela é fundamental e ela procede. Porque, do contrário, repito, se não brecarmos esse processo agora, se a presidenta Dilma for caçada, tiver o seu mandato retirado por esse Congresso Nacional, que se transformou num colégio eleitoral de exceção, o presidente herdará, além da cadeira da presidência, a imunidade processual, ou seja, nenhuma ação, nenhum processo mais poderá ser movido contra ele.